Caraca, isso aqui não pode ser bom pra ele, né? Como é que chama essa estrutura que ele tá jogando agora? Ah, talvez rei e3 e... Não, mas ele tá jogando H2, né? Como que eu vou escapar ali? Rei e3, H2 ou eu faço o quê? Não valeu o torneio já, né? Preciso de mais nada. Parabéns pelo Floripa. Valeu, Marcelo Umbriado pelos sete meses. A velha linha do Cavalá 4. Será que alguém conhece essa linha do E5? E5, toma, cheque, Bispo de 2, Cavalá e3, toma, Bispo de 2, Dama de 2, Dama de H4, G3, Dama por A4 e Dama de D4. Vou jogar, vai, uma vez. Você que é duvidosa essa linha. Vamos ver se os jovens de hoje em dia conhecem. Cheque. Deve conhecer. É que ele não conhece? Legal esse lance, né? É ruim essa linha. Mas, sei lá, vamos ver. Legal esse lance, Cavalá e3. Gente, eu não enlouqueci, tá? Eu sei que o peão pode capturar sim. Mas é uma linha antiga essa aqui, fica pior o preto. Mas ele não conhece, é. É que ele não tem como errar, né? Ele vai tomar... Acho que até Dama C1 é jogável, na verdade. Ah, não, daí... É, Bispo de 2, Dama de H4 é o lance, né? Pega o cavalo. Deixa ele pensar. Não, acho que ele entendeu, né? Qual que é a ideia. Dama de 4 é o lance. Que é um lance meio fácil, né? Então, eu não sei mais. Acho que é Dama A5, né? Talvez. E Dama B6. Acho que tá bom esse, né? E Dama B6. Deixa ele se enfraquecer um pouco, né? Tem que ser B4 aqui, né? Única. Caraca, esse aqui não pode ser bom pra ele, né? Como é que chama essa estrutura que ele tá jogando agora? Ah, tem cavalo F3 ainda, né? Esqueci. Não, tá bom pra mim de qualquer jeito, eu acho, né? B4 tinha que ser, né? É que agora quebrou tudo de vez. Pior que não sei nem se assim tá ruim pra ele. B8, talvez, né? Cavalo D4, cavalo E5. Estrutura Cruzeiro do Sul. A gente pode jogar esse, né? É, tem um Pio, mas tá legal esse final, né? Eu sempre evito jogar essa linha porque eu sei que é ruim. Mas ele não jogou certo, com certeza, né? Ele exagerou na tentativa de trocar as Damas. Não sei se tá tão ruim também pra ele. Mas eu vou jogar os P6, né? 5 em 9, né? Perdemos 4 já. H6 me ajuda muito, né? Porque eu já evito cavalo G5. Quero jogar esse. A Cota acho que não foi bom também. Canhão de Alequina invertido. O que? Os peões? Vem, quer cavalo A5, cavalo D4 ele joga, né? É, porque nem assim eu tô gostando da posição. Corre D7, talvez. Esquisito esse lance, mas acho que não é ruim, não. C5, B5 eu jogo. Eu quero dobrar agora. A4, né? Ele vai ter. Tem B5 aqui? Pô, o cara tá ficando estranho pra ele, né? Se o cara coloca essa estrutura no currículo dele, não consegue nem pousar na Rússia. Prisão instantânea. E aí, Alvin? É, o cara tem o pior a mais, né? Só que tem problemas. Ai, como sou ingênuo também, né? Acho que tá bom ainda esse copier. Falei, pô, o cara tá louco, né? Deixa eu fixar ali. Mas ele tinha uma ideia, né? Ah, mas eu tô bem ainda, né? Torre F8 tá vindo. Jotorre D1. Esse. Esse. Esse é muito chato, né? Agora. Esse. Pilantra, ele achou esse ainda. Talvez esse. Prendi minha torre? Nossa, ele tinha que ir pra F3, né? Agora acho que eu fiquei bem, né? Parece. Ele tem o G4, dá pra corralpia uma impaciência, né? Que H3 dá pra mate em 1, né? Pra F4. Acho que tá firme aqui, né? Olho a posição das brancas e já me confundo com as ruas aqui do meu bairro. Cheio de buracos. Pss, 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 pss. Olha, eu pôo 50 bits, Alvinho. Ah, deu certo aqui a linha. Do século passado. Tamo com quanto? Seis. Seis em dez. Temos seis, perdemos quatro, né? Sempre tem veneno a Groofed. Mesmo quando você joga errado. Eu não tinha visto mate antes também. Eu queria jogar Toy G13. Tá muito ganho, né? A precisão, 75 pra ele e 87 pra mim. 87.7. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Considerando aitede. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti